TV Vaquejada, a imagem do nosso esporte Vitor apresenta Na pista nesse momento, a representante do Pernambuco é Caruaru Alice, começa a partida agora o chão da disputa final Primeira vez Já passar, já passar Alice, vem aí Na conta do boi, passa a volta, é a Pernambucana, é Caruaru Só mais você, agora, vai É pra fazer valer, segura Valeu boi Valeu boi Valeu boi pra ela, vai voltar agora O Cimara Sampaio, representado aqui do Pimentel Agropé, quadro do Prato, na cidade bonito Oferecimento de Pitu Mania de brasileiro, tem que ter pra mim Tem que ter pra tu, tem que ter Pitu Didi Bordado O chão tem a marca dele Na pista nesse momento Ela representa o Fred Pimentel Representa a Agropé Cora do Prato Bonito, na cauda do boi, sensacional Agora vai, é pra fazer valer Valeu boi Valeu boi Vai voltar agora aqui, vem no Morel Vem aí, Luciana Lorena Acosta, vem com duas chances Consegue o terro Para o fim, Lorena Equipe do GT Rancho Abraço pro amigo Getúlio Tá ligado aqui ao vivo Isso é o show da disputa final Categoria feminina O Domingão já começa Pegando fogo aqui no Parque Fernando Lucena Olha o show da boiada É a disputa final Categoria feminina Lorena Na cauda do boi Passou a volta sensacional As que fazem valer Volta As que perdem da Deus Agora segura Valeu boi Valeu boi Vai voltar agora Vai voltar a Lorena 3260 Tá de volta novamente E vem pra completa rodada Três se apresentaram Todas três fizeram Isso é a disputa final Categoria feminina Lorena tá com as duas Atrás dos 50 pontos Do primeiro lugar Pra tentar diminuir a distância Tentar diminuir a distância Da Jennifer O boi é ligeiro Ganha espaço no salão Ela representa O grande Getúlio É Recife O boi parou Rompeu Partiu e foi embora Zero Com esse resultado A gente concluiu a primeira rodada Três se zero E não perdeu Quatro colocado A Lorena Fica uma chance Da quatro colocação A outra agora Pra campeão Reservada De terceira colocada Iniciando com Alice A galera curteu o show Do safadão Tá chegando na arquibancada Estamos na disputa final Categoria feminina É a representante Do Pernambuco É Caruaru Alice Na cauda do boi Passou a volta Sensacional Olha o show Olha o show Olha o show Agora vai É pra fazer valer Zero Sem aproveitamento Vai voltar agora Lucimara Sampaio Representando o grupo Pimentel e Bonita Depois fechando a rodada A Lorena Na pista desse momento Ela representa Grupo Pimentel Próximo ano em março É a etapa do campeonato Portão lá com 300 mil Lucimara Sampaio Na cauda do boi Ela vem Pra ser a campeã É pra fazer valer Olha o boi Valeu o boi Olha o boi Pra Lucimara Sampaio Agora verde É de Lorena Cosme Lorena tem a obrigatória De fazer valer Pra ir pra estar na rodada Pra gente voltar Pra mais uma rodada É a etapa do campeão Representando o Recife Ela que autorizou Lorena Na cauda do boi Representa o Geterrante Alô Getúlio Getúlio tá ligando pra mim Getúlio Vem Na cauda do boi Tem que fazer valer Segura Zero Com esse resultado Com esse resultado Com a feia e duas Verdeu As três se apresentaram Na rodada Uma dupla feia e duas duplas Verdeiro E Alemão Pereira Nesse momento Sendo representando Eita Deus Começar Chamei Moela A nova equipe Enfim vai dar Se Deus quiser Agradecer a todos Que estavam torcendo por mim É disso dele A gente tá tudo aí Aqui é o programa A Borteira Começou domingão Sem racha Viu Apenas Vamos retirar esse momento Registrar esse momento Chega disso Márcio Barba Cadê Márcio Tá ali também Aí Tchau